Muito bem, hoje 3 de junho nós estamos aqui nas dependências da Universidade do Estado da Bahia celebrando 40 anos, essa aqui é uma fonte de saberes, aqui tem, aqui são as estrelas, né? As estrelas que realmente emanam aqui na nossa região e essas pessoas aqui que vocês estão vendo representando essa instituição educativa, ela fomenta aí quase todo o apogeu da educação da região. E hoje nós tivemos um programa aqui, muito feliz com tantas, essas bibliotecas vivas aí falando, tudo o acervo cultural que envolve aqui, do idoso até o jovenzinho, cantaram até inglês. Então aqui a Uneb com certeza pode, a Uneb pode, a Uneb pode. Começando aqui, professor Jean, olha lá, arriba. Bem, cumprimento a todos que estiveram conosco neste programa e que façam convite para continuar a acompanhar os novos 40 anos da Uneb que se seguem. Então eu conheço os saúdos que chegaram antes e os que chegarão posteriormente. Beleza. Venham para o forró dia 8, o melhor forró do extremo sul da Bahia, desse território de identidade, aqui na Uneb. Lindérrima. Eu quero parabenizar todos que estão aqui presentes, as suas falas e todas aquelas ouvintes que nos ouvem com amor e carinho. Muito obrigada. Tirou o batom, depois foi, né? Foi, foi, meu batom saiu. Tá bom depois, beleza. Eu só quero cumprimentar a nossa audiência maravilhosa e essa turma linda, né? Que emana saber, conhecimento. Legal. Jeter, foi muito bom estar aqui, primeira vez nesse programa. Parabéns ao Uneb, parabéns ao programa, muito bom. Parabéns ao Atzevitch e continuaremos nesta caminhada até quando? Só Deus sabe, mas estaremos firmes. Com certeza. A vida é bela. Pode ser a mulher. 40 anos Uneb, é motivo de muita comemoração e a gente agradece a comunidade externa. Somos todos Uneb. Muito obrigada. E professor Waldir! Nesses 40 anos Uneb, a gente entrega à sociedade a memória, é um artigo temporal dos 40 anos e convidamos a todos, a todas, para continuar esse arco. Os mais 40, os mais 80, enfim, Uneb. Bom, eu aprendi que a Uneb deixou de ser substantiva, nome próprio e virou verbo, né? Então, vamos unebiar a Bahia, venham conhecer o nosso departamento, participar conosco desse espaço que é de todos nós. Professora Eusicleia, nesses 40 anos da Uneb, a gente também comemora os 30 anos da pedagogia aqui no Campus 10. Então, vamos unebiar e vamos pedagogizar também, né? Venham para o curso de pedagogia. Isso! Carina, professora aqui da Uneb, convido para que vocês possam vir fazer letras também, aproveitar. 40 anos da Uneb, gente, vamos unebiar e vamos seguir aprendendo. Esse encontro de hoje foi maravilhoso pelas trocas estabelecidas, foi muito bom. E nesse nosso tempo espira lá, sigamos aprendendo e esperançando, que é essencial, para que sigamos construindo essa universidade, unebiando cada vez mais. Unebiando sempre. E a Uneb é uma fagulha de esperança que a gente espalha todos os dias. Então, a gente joga essa fagulha para vocês, manda essas fagulhas para a gente em dia 8, aqui no forró da Uneb, comemorando os 40 anos da Uneb. Beijo a todos. Venha, unebiar! Valeu, valeu, gente!